Boa tarde, amigos e amigas que sempre nos acompanham. Fábio Joás, TV Vaqueira. Para uma vista panorâmica de Recife, Pernambuco. Dia de tarde de sol aqui em Recife. Bonito, não é o Recife? Um abraço aí a todos vocês que estão sempre acompanhando a gente, vendo um pouquinho a nossa cidade.